Música De seu joinha para fortalecer o nosso trabalho Se for novo inscreva-se no canal e ative o sino de notificação para o Youtube avisar de vídeo novo Obrigado e bora para a notícia do dia Neste vídeo vamos trazer duas notícias, então fiquem atentos e vamos para a primeira notícia Faleceu nesta terça-feira 7 um famoso músico Ele tocou com grandes nomes da MPB como Tim Maia, Jorge Benjor, Gilberto Gil, Barão Vermelho, Rita Lee, Alcione entre outros O músico deu um toque de gabieira funk a MPB O famoso músico carioca Serginho Trombone sofreu uma parada cardíaca após complicações durante uma cirurgia de obstrução intestinal O músico faleceu no hospital Rocha Faria em Campo Grande no Rio de Janeiro Amigos e fãs do músico lamentaram a sua morte nas redes sociais E você, chegou a conhecer o trabalho do músico Serginho Trombone? Deixe aqui nos comentários A sua opinião é muito importante para nós O canal Márcio Novaes e seus seguidores lamentam a morte de Serginho Trombone Que Deus receba ele em seus braços e conforte todos os seus familiares e amigos Agora vamos para a segunda notícia Triste A atriz da Globo Bruna Marquezine sofre ataque Para quem não conhece, Bruna Reis Maia, mais conhecida como Bruna Marquezine, é uma atriz brasileira Estreou na televisão em 2000 como uma das crianças entrevistadoras do programa infantil Gente Inocente A atriz Bruna Marquezine é vítima de calúnia nas redes sociais e toma medidas legais Segundo algumas informações dadas para a imprensa pela assessoria da atriz Bruna Marquezine entrou com uma ação na justiça contra fake news e xingamentos que recebeu por um usuário na web Ouça a nota dada para a imprensa Medidas legais contra calúnias e comentários maliciosos que estavam se espalhando online Apresentamos denúncias contra aqueles que fizeram comentários insensatos e maliciosos contra Bruna Marquezine Sob desrespeito e difamação devido a informações falsas Afirma a assessoria de imprensa da atriz Bruna Marquezine E você, conhece o trabalho da atriz Bruna Marquezine? O que você acha deste caso? Deixe aqui nos comentários A sua opinião é muito importante para nós Se é novo aqui no canal, inscreva-se e deixe o seu joinha para fortalecer o nosso trabalho E não se esqueça de compartilhar o vídeo Mais informações do Brasil e do mundo a qualquer momento no canal Obrigado a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo do canal Márcio Novaes